Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui na nossa live aqui, hoje estamos na live pelo Instagram meu e pelo Facebook, já que a Jumbama já fez a sua live de hoje. Muito bacana, ela falou sobre relacionamentos com a Verona e com o Davi. Nós estamos hoje reunidos aqui para tratar de assuntos importantes acerca do Reino de Deus. Nós estamos tratando aqui sobre saúde emocional e hoje a gente vai estar tratando sobre a depressão por conta do ódio, por conta da ira de maneira exagerada. A gente vai estar tratando nisso. Nesta noite convido que você já quiser compartilhar esse vídeo, falar com alguém, enfim, espalhar para as pessoas. É importante que você compartilhe muito essa mensagem dessa noite, que eu acho que vai ser importante. Acho que vai ser benção para a tua vida, vai ser benção para a tua casa. A gente vai falar sobre Jonas. Então, Jonas é um personagem muito interessante. Todo o contexto que envolve Jonas é bem interessante. Eu convido você a estar aqui com a gente. Eu estou olhando para cá e para cá, porque a gente está com duas redes, estão aqui no Instagram e no Facebook. Então, se você quiser participar, você é muito bem-vindo. Você fique com a gente aí. Tenho certeza que vai ser benção para a tua vida. Tenho certeza que vai ser benção para você e para mim também. Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu quero colocar diante de Deus as nossas vidas e assim a gente poder iniciar essa live aqui. Ok? Senhor Deus, Pai, te agradecemos pela tua misericórdia e graça. Agradecemos pela tua presença. Te pedimos o teu grande amor. Te pedimos a tua compreensão para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos falar. Que haja, Senhor, a tua presença em nós aqui e nas lares que receberão. Que seja benção para a nossa vida, para a nossa casa. Tudo o que nós decidimos aqui, falarmos aqui. É a nossa oração. Eu fazendo em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos todos. Estão chegando aí. Vai ser uma alegria tê-los nesta noite. Bem, como eu falei para você, a gente está tratando nesta noite sobre a depressão por conta do ódio. E esse ódio e esse título tem a ver com as experiências de Jonas. Jonas, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta, muito com um profeta menor, com um ministério menor em relação ao Isaías, Jeremias, Ezequiel. E Jonas foi convidado, ou melhor, Jonas foi comissionado por Deus a ir numa cidade chamada Nínive. Só que tinha um problema seríssimo com Nínive. Nínive é uma cidade extremamente complicada, com mais ou menos torno de 120 mil habitantes. Mas uma cidade extremamente violenta, uma cidade extremamente longe de Deus, uma cidade completamente fora daquilo que Deus queria para a sociedade daquele tempo e para a sociedade de hoje. Era uma sociedade extremamente violenta. Para você ter uma ideia, quando eles ganhavam batalhas, eles empilhavam, empilhavam as cabeças dos seus inimigos mortos, faziam pirâmides de cabeças de inimigos mortos. Era uma coisa horrorosa, um negócio absurdo. E Deus, nesse tempo, chama Jonas para ir para a Nínive. Só que Jonas não tem nenhuma vontade de ir a Nínive, Jonas não tem nenhuma vontade de ir a Nínive. Então, o que ele faz? Ele parte para lá, parte para outro lugar. Em vez de ir para a Nínive, ele vai para a Tarsis. Um lugar totalmente diferente, fora totalmente da rota, daquilo que Deus queria. E ele vai para a Tarsis. Pega um navio, vai para a Tarsis. Só que durante essa viagem, começa uma tempestade muito forte, o navio está a ponto de naufragar. E aí eles entendem que precisa fazer alguma coisa e Jonas está lá dormindo. Então, eles acham que a coisa não está fluindo porque Jonas está dormindo. E ele fica numa situação muito difícil. Chamam ele e dizem, Jonas, tem alguma coisa errada, vamos tirar a sorte aqui. A gente acha que essa tempestade aqui é por causa de alguém que está aqui. E vamos tirar a sorte. Aquele que cair vai ser jogado ao mar. E aí, como se existissem coincidências na face da Terra, a sorte caiu... Sobre Jonas. E Jonas foi jogado ao mar. E foi engolido por um grande peixe. Alguns acham que é baleia. Alguns foi engolido por um grande peixe. O peixe vomitou ali na praia. E aí sim que ele foi para a Nínive. E aí ele vai para a Nínive e prega. No capítulo 3 ele prega em Nínive. Os ninivitas se arrependem. E aí o que nos deixa... Como é que eu vou dizer? Intrigado. É o fato de que ele fica chateado com o fato de Nínive ter se convertido ao Senhor. Ele entra em crise. Porque ele vê Nínive se achegando a Deus. E aí no verso 3 do capítulo 4 de Jonas. Ele tinha tanto ódio daquela cidade. Ele tinha tanto ódio daquela população. Ele tinha tanto ódio daquelas pessoas. E ele não via outra alternativa do que impedir. Por que ele está vendo aquele povo todo ficando feliz porque está salvo em Deus? E ele falou assim. Senhor, me mata. Eu não quero viver isso. Eu não quero viver essa alegria. Esses caras são todos violentos. Esses caras são todos malvados. Esses caras são péssimos. São horrorosos. E eles agora estão se dizendo convertidos. Estão se dizendo povo seu. E agora o que a gente faz? E eu não sei como é que eu vou fazer. E aí qual é a escolha dele? É pedir a Deus que o mate. Então, qual era o problema de Jonas nisso? Qual era o problema de Jonas nessa situação? O problema de Jonas era ódio. Ele tinha ódio daquela cidade. Ele guardava no seu coração muito ódio. Os pecados cometidos por Nínive eram complicados demais. Mas, no verso 2 do capítulo 1, Deus fala para Jonas assim. Vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia chegou até mim. Era um povo muito complicado. Um povo muito difícil. Era um povo completamente longe de Deus. Um povo completamente fora daquilo que Deus queria, como eu já disse. Mas, só que Jonas tinha a missão de ir lá, pregar o verdadeiro evangelho para aquelas pessoas. Então, quando a gente tem uma missão diante de Deus, é importante que a gente entenda. Deus quer que a gente cumpra essa missão. Ele nos deu essa oportunidade. A cada missão que Deus nos dá é uma oportunidade que temos de estarmos em sua presença. De estarmos sendo obedientes. E aí, só que, no fundo do coração de Jonas, ele tinha o desejo de quê? De que Deus terminasse com aquele povo. Senhor, melhor faz o seguinte. Acaba logo com isso. Melhor acabar com isso. Porque vai me poupar. O senhor está me entendendo? Vai me poupar. Vai poupar toda uma geração. Vai poupar. Não vou me desgastar. Não vou me cansar. E aí... Aí, se resolve o assunto. Se resolve o assunto. Só que, Deus tinha um plano para Nínive. Deus tinha um plano através de Jonas para Nínive. O que me deixa muito intrigado é que, muitas vezes, Deus tem planos para nós e nós queremos abortar os planos de Deus por caprichos nossos. Ou porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente não está concordando com o agir de Deus. Como se Deus tivesse pedido autorização para nós, para que concordássemos ou não com os seus planos. Ei, querido. Esquece isso. Os planos de Deus serão cumpridos. Jó capítulo 42, verso 2, diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele vai fazer com você ou sem você. Mas ele vai fazer. E, às vezes, esse fazer é em nós. Ok? Ele faz em nós. Nínive era conhecida pela sua violência. E Jonas considerava injusto ir lá pregar o evangelho para aquele povo. Olha só. Jonas queria se colocar como juiz da questão, se dizendo que não era, não tinha cabimento. Não tinha cabimento Deus colocar, salvar aquele povo. Ele ir lá pregar o evangelho para aquele bando de violentos, aqueles bandidos criminosos. Toda sorte de adjetivos ruins que eles tinham. E Jonas se colocou, eu não vou fazer isso porque eu não quero levar a palavra àquele povo. Esse povo não merece a palavra de Deus. Como se a gente tivesse autoridade, como se Jonas tivesse autoridade, se nós tivéssemos autoridade suficiente para dizer quem merece e quem não merece a palavra de Deus. E aí, esse é o problema de Jonas. O problema de Jonas é esse. Não concordar com o agir de Deus. Ou seja, não concordar com a sua missão. Ele achava que não deveria ter essa missão. Ponto. A segunda coisa que é importante a gente tratar nesta noite é quando nós, quando acontece conosco, quando nós não concordamos com o que Deus faz. De repente, Deus chama Jonas para ser missionário, que deveria falar do seu amor para aquele povo, mas ele diz que não. Mas somente após passar pela disciplina, Jonas obedeceu. Então, Deus teve que disciplinar Jonas, Deus teve que botar Jonas no seu devido lugar, para que ele pudesse entender que os planos de Deus são para ser executados, e nós não temos nenhuma autoridade, nenhuma interferência nisso. Ao contrário, nós somos canal de bênçãos, nós somos canais de bênçãos, nós somos canais de Deus, instrumentos de Deus, instrumentos de Deus para esse tempo. Nós não nos foi dada autoridade para concordar ou não com aquilo que Deus quer fazer. Mas Jonas se achava no direito de concordar com Deus. O interessante é que para atravessar, para você ver, que para atravessar toda a cidade era necessário três dias, e Jonas levou um dia apenas. Jonas percorreu a todo em um dia pregando sem fé. Jonas não teve fé nenhuma para pregar. Ele pregou assim, para dizer para Deus, Ah, tá aí, ó, eu fiz. Aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, foi assim que Jonas fez com Deus. Porém, Deus, em sua misericórdia, começou a entrar no coração das pessoas, mesmo com essa pregação sem fé. Mesmo com essa pregação sem razão, sem sentido. Mesmo com essa pregação de má vontade. Ele dizia, lá está lá no capítulo 3, verso 4, E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda há 40 dias, e Nile será subvertida, ou será destruída. Ou seja, era a mensagem de Jonas. Só que essa mensagem, aí a gente aprende que não somos nós, não é a nossa técnica, não é a nossa retórica, é o Espírito Santo de Deus que trata com todos. Uma mensagem dessa sem vergonha, uma mensagem dessa com a tremenda má vontade, faz com que muitas vidas de toda aquela cidade sejam alcançadas através da palavra de Deus. E aí, o que também deixa Jonas aborrecido? É porque ele começa a ver o arrependimento e percebe que Deus perdoou aqueles homens. Deus perdoou aquela cidade. E aí aumentou a ira no seu coração. Mesmo tendo passado por uma experiência absurda com Deus, e ter vivido três dias dentro do vento do grande peixe, e Deus ter tirado ele de lá, mesmo assim, ele não aceita a vontade de Deus, não aceita o querer de Deus, não aceita o que Deus queria para ele, e aí cria um ódio no seu coração de tal maneira, ele acha que o povo de Níbe não tem direito à salvação. Jonas ficou inconformado com a conversão de Níbe. Olha o que ele diz lá no texto de capítulo 4, versos 2 e 3. E orou ao Senhor e disse, olha a oração de Jonas. E orou ao Senhor e disse, Ele não estava suportando ver a salvação daquelas pessoas. É como se ele fosse o fiel da balança. Ele tem que decidir aonde e a quem a palavra deve chegar. E aí isso estava trazendo um ódio tremendo no seu coração, e que Deus teve que tratar com ele. Deus teve que tratar com Jonas no profundo. Lá em Efésios capítulo 4, versos 26, o apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso, Irai-vos e não pequeis. Deus sabe que a gente se irrita, Deus sabe que a gente fica chateado, Deus sabe que a gente fica irado, mas essa ira tem que ter um fim, o mais rápido possível. O perdão precisa se estabelecer e as coisas voltarem ao seu normal. Quando eu me irrito, me estresso, eu fico nervoso, agitado, por muito tempo, significa que isso já virou pecado, isso já virou, pode até virar uma mágoa ou um rancor, que só o perdão pode trazer, fazer as coisas voltarem ao seu normal. Então, a ira em si não é pecado, tanto que acabamos de ler o texto de Efésios. Porém, quando essa ira se estende, quando essa ira não tem fim, não tem um limite, aí a gente está pecando, a gente está entrando no erro. E aí, lá em Colossenses capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo também diz à igreja em Colossos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ou seja, abandona isso tudo na tua vida. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quando nós oramos pedindo perdão a Deus, ou mesmo quando perdoamos as pessoas, essa ira é tratada. Como é que a gente trata essa ira? Orando ao Senhor, pedindo perdão a Deus para que Ele nos perdoe e executando perdão àqueles que precisam ser perdoados ou pedir perdão para aquele na qual nós precisamos pedir. E aí, toda essa ira se torna passageira. Quando eu não tenho esse contato com Deus, quando eu não oro, quando eu alimento isso no meu coração, a condição vai ficar muito mais difícil. para entrar numa depressão está muito perto. As coisas não são tratadas. Então, se eu não tratar o meu ódio, se eu não tratar a minha ira, essa ira prolongada no meu coração, a depressão será o caminho inevitável. E aí, a gente vai agora passar de Jonas, passando para a nossa vida. Assim somos nós. Enquanto não resolvemos esse pecado no íntimo, a gente vai ter problemas. Nós estamos falando, vamos estar falando e fazendo coisas indevidas, porque os motivos nos chegam diariamente. A gente tem que tomar cuidado, porque muita gente chega até a se arrepender. Ah, eu não vou fazer mais, mas daqui a pouco está fazendo tudo de novo. A pessoa até acha que não vai fazer naquele momento, mas daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Então, é importante que você entenda, é importante que você saiba que quando você está com ódio no teu coração, âncora, mágoa, o teu arrependimento precisa ser sincero. E você precisa abandonar imediatamente toda essa prática ruim da tua vida. Ok? E aí você vai poder caminhar de uma maneira mais leve. Você não vai carregar com esse peso lá no teu coração de um perdão que não foi dado ou de um pedido de perdão que não foi feito. Então, você precisa entender isso, você precisa estar atento a isso. Não, a questão é só dizer que se arrependeu, mas produzir frutos de arrependimento, João Batista falava isso, produzir, pôs frutos de arrependimento, e aí Deus vai tratar com você. Agora, tome cuidado. É igual de, ah, pequei, Senhor, me perdoa. Aí daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. E perdoa, está fazendo a mesma coisa de novo. Aí pede perdão. Daqui a pouco, a mesma coisa. Não é assim que Deus trata. Deus não trata dessa maneira. Deus trata contigo quando há um arrependimento sincero. Eu tenho falado aqui nas minhas mensagens aqui com a igreja, nos domingos, nas quartas-feiras, Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. O que significa isso? Adoradores que pensem, que vivam para Ele e que sejam sinceros. Deus não abre mão da nossa sinceridade. Às vezes a gente acha que pode enganar Deus, a gente acha que pode iludibriar Deus, quando Deus está olhando para nós e quer a nossa sinceridade. Ok? Então quando eu chego diante de Deus e peço de maneira sincera perdão, e luto todo dia para abandonar esse ódio, Deus me dá a vitória, Deus me dá a libertação, Deus me dá o escape, a saída para essa situação que eu estou vivendo. Ok? Enquanto a gente não buscar cura para esse pavio purto, as coisas vão complicar. Eu já disse isso à igreja, eu quero deixar registrado aqui nessa live, nesse vídeo, para você. Se você é cristão, se você é cristão, você crê em Cristo como o salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo como o guia da sua vida, aquele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu preciso te dizer uma coisa, cristão não pode ter pavio curto. Cristão não pode ser alguém que explode a qualquer circunstância. Nós precisamos ser longânimos, benignos, termos paciência, termos bondade com as pessoas. Mas as pessoas não têm comigo, isso não é problema nosso, é problema delas. Nós precisamos ser pacientes, principalmente com as pessoas, principalmente com aquelas que a gente acha que não merecem. Que nós, no nosso senso de justiça, achamos que não merecem a nossa paciência, o nosso perdão. É com essas que Deus quer, ainda mais que a gente seja paciente, que a gente lute com elas, que a gente trabalhe com elas, que a gente diminua, a gente elimine o nosso ódio, que a gente fique irado, mas joga logo a sair da fora, para que a gente possa ser forte, a ponto de não permitir que o ódio, o rancor, a mágoa, tome conta do nosso coração. E para fechar, eu falei que as nossas lives vão ser bem mais curtas por causa do tempo, também para não ficar muito maçante. Qual o remédio? Qual o remédio que Deus nos dá para o fim do ódio? Qual o remédio? O remédio é a graça de Deus. Como assim, Felipe? Como assim? A graça de Deus é fantástica porque ela não é para quem merece. Eu não mereço. Ah, você é pastor, mas eu não mereço. Qualquer pastor não merece. Ninguém merece. A pessoa mais santa não merece nada da parte de Deus. Nós não merecemos nada. Tudo que temos é fruto da graça de Deus. Tudo que temos é fruto da misericórdia de Deus. A graça de Deus é que nós precisamos entender. Porque se a gente entender o merecimento, aquele povo talvez jamais merecesse ter a salvação. mas não é merecimento, é a graça. Quando Jonas vai e começa a pregar aquela sociedade que eles iam ser destruídos por causa da sua malícia, por causa do seu pecado que tinham chegado a Deus, a graça do Senhor entrou em ação e tirou eles da rota do inferno. O que tira você do caminho tortuoso é a graça de Deus. Não é a sua capacidade, não é a técnica do pastor em pregar, não é a sexta barra, não é quem te dá a salvação é Cristo Jesus através da sua graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Você crê em Jesus, você crê no Senhor Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, e aí você é alcançado pela sua graça. E isso, como diz o texto, isso não é mérito nosso, vem de Deus. É misericórdia de Deus, é graça de Deus, é amor de Deus. O João 3,16 está aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho indigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para todo aquele que mereça, não é para aquele que seja bonzinho, não é para aquele que é legal, que encanta a música cristã, não é. É para todo aquele que nele crê. Crê. O ladrão na cruz, o maior exemplo da graça de Jesus sobre a vida do homem, é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele reconhece Jesus como o Senhor e o Salvador, sabe que Jesus estava ali por um momento injusto, estava ali injustamente, foi condenado injustamente à cruz, estava sofrendo demais, mas ele entende que aquele homem tinha algo diferente, e que aquele ladrão olhou para Deus e falou assim, e hoje mesmo, Senhor, lembra-te de mim quando entraras no teu reino. E Jesus responde, pela sua graça, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jonas não entendeu a graça de Deus, não entendeu o plano de Deus para Nínive, que o plano de Deus para Nínive não era salvar aqueles que mereciam, mas salvar a todos pela graça. Então, pastor, você está dizendo que se eu errar, a graça de Deus me alcança sem eu precisar passar pelas consequências? Não, não, senhor. Não, senhor. A graça de Deus, ela não te exime das consequências do seu erro. Ela limpa a tua ficha com Deus, a tua ficha, por exemplo, um cara comete um crime, ele vai preso. A graça de Jesus não vai tirar, olha, eu aceitei Jesus, agora minha ficha está limpa. Não, senhor, você vai pagar o preço do crime que você cometeu. Mas, diante de Deus, diante de Deus, a tua ficha está limpa porque você já pediu perdão a Deus e a graça do Senhor te alcançou. Agora, na justiça dos homens, você vai ter que pagar o preço daquilo que você fez, daquele erro que você cometeu. Ok? Então, a graça de Jesus, a graça de Deus, estava agora atuando na vida do povo de Nínive. Só que Jonas não entendeu. Achou que eles não mereciam. Só que, repito, não é merecimento. É graça. Não é porque aquele que faz a mensagem melhor ou que canta a música mais bonitinha. Não. É graça de Deus. Ok? Então, a gente tem que estar sempre orando. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda os nossos impulsos. que eu não caia na tentação de ficar nervoso, de ficar com ódio, de ficar agitado, de ficar... Não é, não pode ser assim. Não pode dessa maneira. Você não pode cair na tentação de deixar a ira passar dias e dias, de ficar estressado, irado, nervoso, com rancor, com ódio de alguém. Você não pode entrar, você não pode cair nessa tentação. Você precisa do Espírito Santo para controlar os seus impulsos. Só Ele vai te ajudar a dominar os seus impulsos. Em Jonas, vemos como Deus está sempre presente, mesmo quando a gente acha que Ele está em silêncio. Deus está presente em todo o tempo. Deus permanece ao lado de todos, até mesmo daquele que insiste em ser um pecador sem arrependimento. Sem dúvida, Deus não se alegra em nada com os nossos erros, não com os nossos pecados. Romanos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas Ele sempre está do lado daquele que quer ser consertado. Ele está sempre ao lado daquele que quer mudar. Nunca se esqueça de que existem pessoas que não vão... E aí vem o nosso papel. Vão aparecer pessoas na nossa vida que vão sofrer isso, são cheias de ódio, cheias de rancor, cheias de mágoa, acham que tudo é injusto, que é a justiça delas que prevalecem. E quando a gente tem isso, quando tem essas pessoas, o nosso papel é ajudá-las. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Ajudar de uma maneira tal que elas sejam, elas reconheçam e mudem a sua postura. Saia de pessoas cheias de ódio para cheias de amor. que não são e mudem a sua vida. as pessoas que não são doadoras de Deus. Ok? Então, muita gente vai precisar de você e você vai ter que ter esse sentimento de auxiliador, de ajudador para caminhar dessas pessoas. Nós precisamos fazer um mundo sem ódio. Nós precisamos fazer um mundo sem rancores. o rancor, a mágoa, o ódio está matando as pessoas, destruindo famílias. E se não for a graça de Deus, nós não vamos suportar esses momentos. Se não for a graça de Deus, nós não vamos suportar toda essa demanda de ódio, de ódio e de rancor que nós temos vivido nesse tempo. Ok? Então, eu quero orar com você, eu quero encerrar esse momento aqui, meia hora de live aqui e eu quero agradecer a tua presença, agradecer a você que está com a gente, que ficou nessas meia horas com a gente e agradecer a todos que escreveram aí, mandaram mensagem. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, como eu sempre agradeço por não me deixar sozinho aqui, mas eu quero orar para que a partir de nós a nossa sociedade vire a chavinha e saia do ódio em que ela está se metendo nesses últimos tempos. E não adianta dizer porque é A ou B. Não, queridos, é a nossa sociedade que está assim, é o nosso povo que está assim. Hoje as pessoas estão brigando, se matando por qualquer motivo. Eu já vi gente brigar na rua por causa de um pedaço de pipa. Por causa de pipa. Pegar um pedaço de papel colado em vareta com uma rabiola no final. Eu já vi gente se matar. Eu já vi gente se matando por causa de futebol. Eu já vi gente se matando morrendo por muito pouco só por causa do ódio. E a gente precisa ser tratado por Deus nessa área. Deus quer tratar conosco nessa área do ódio. De quem que você tem sentido ódio? De quem que você tem sentido rancor? Hoje talvez seja o tempo que Deus coloque no teu coração para você chegar e pedir perdão, acalmar o teu coração, mudar a tua trajetória, mudar a tua história. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais light. Ou seja, porque você jogou todo o peso dessa mágoa, dessa ira, desse ódio fora. Jonas teve que aprender com Deus. Ele se achava mais justo. A gente também tem isso, a gente acha que é mais justo do que o outro. Porque Jonas achava que só porque ele desobedeceu indo para Tarsis e ele era muito cruel, eles não mereciam a salvação, não mereciam o perdão, só Jonas merecia. Isso é um erro. todos nós merecemos o perdão. Todos nós somos alvo da graça de Deus. Tito, apóstolo Paulo escreve a Tito, uma das últimas cartas, Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos. Não é todos, exceto, ou quase todos, não. são alvos da graça de Deus. Então, eu te desafio nesta noite, eu desafio você que vai ver esse vídeo depois, ver se a gente faz a edição ainda hoje para colocar no canal, mas, independente disso, eu desafio você que esteja vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, a pedir perdão, a perdoar, a pedir perdão, estabelecer uma da qual você não tem vivido de maneira saudável, tem vivido apenas de baixo de ódio, de rancor, de ira, de nervoso, aquelas pessoas, eu não posso ver a cara de fulano, eu não posso ver a cara de fulano, quem é cristão não pode ter esse tipo de reação, quem é cristão tem que tentar, tentar todos os dias ser o mais paciente e longânimo possível, é óbvio que é dificílimo, é óbvio que Satanás manda a gente só para testar o nosso 70x7, eu também acho, também concordo com você, mas o nosso desafio é amar todos aqueles que falam mal.